O que você acha o Brasil com relação a outros países, o mesmo país de primeiro mundo? Vamos falar assim de um todo, juntando conhecimento científico, acadêmico, profissionais capacitados, empresas. O Brasil está bem ou falta muito para ele ser um país atuante na área ambiental? Eu acho que a gente está bem em termos acadêmicos, eu acho que a gente está bem em termos empresariais. Agora a gente tem uma encrenca chamada desmatamento da Amazônia que precisa ser resolvida. É porque tem um elemento no meio que depende do negócio que chama governo. Exatamente. E essa encrenca chama desmatamento da Amazônia. A gente é o maior emissor mundial de gás de efeito de estufa, de dióxido de carbono, por conta de queimada da Amazônia. Não esquecendo que agora foi semana passada, igual esse mês de outubro, que saíram 20 desmatamentos de agosto. Então, e só tem de crescer, só tem crescido. Eu acho que a gente tem conhecimento científico, conhecimento acadêmico, bastante aprofundado em uma série de ações. Conhecimento científico na área florestal, conhecimento científico na área de clima, conhecimento científico na área atmosférica. Eu acho que a gente tem empresas que estão, de fato, fazendo arregaçando as mangas e fazendo coisas diferentes na área de sustentabilidade. O Brasil tem seis ou sete empresas já vinculadas ao Dow Jones Sustainability Index, que é um índice da Bolsa de Nova Iorque, que cuida desse assunto. Mas eu acho que a gente precisa resolver o problema do desmatamento da Amazônia. Esse é o nosso novo óbvio. Enquanto a gente não tiver uma política pública absolutamente eficiente, que faça com que não o pobre sujeito que está lá recebendo uma terrinha e vai querer plantar. Não. Políticas de fato, políticas de Estado, que conduzam ao reframento dessa questão, a gente não tem outra solução. A gente vai ser vidraço do mundo. Então, a minha preocupação hoje, acho que a preocupação de todo brasileiro que trabalha um pouco nessa área, chama desmatamento da Amazônia, porque a gente tem um problema. A gente desbata um campo de futebol por minuto, quase. Por mais que o Brasil está consciente e a população, etc., o que a gente, o nosso exemplo internacional... Passa por... é ruim por causa disso. A gente ainda é visto como um sujeito que não tem a menor consideração pela biodiversidade, que não sabe dar valor à questão da diversidade biológica. Então, eu acho que se a gente não tiver um empenho, não só do governo, mas da sociedade como um todo, que o desmatamento é o problema maior do Brasil, fica muito complicado. Mas eu acho que, assim, consciência que esse é o problema, eu acho que as pessoas têm. Então, vamos arreglar essa manga de fazer alguma coisa, né? A questão é que é o fazer, é o... parece, assim, que dá impressão para o público, pelo menos para nós, que há algo muito grande, que está muito distante do poder de ação, do cidadão comum. É que, na verdade, a gente fica discutindo isso aqui na Avenida Paulista, né? Se você for discutir isso numa cidade chamada Nova Progresso, que fica no interior do Pará, na Berra da Béria de 364, que talvez seja bem diferente. Então, eu acho que a gente tem que levar essa questão para que as pessoas aqui de São Paulo entendam que o problema maior ambiental do Brasil chama de Amazônia, chama de desmatamento da Amazônia. O nosso problema aqui de São Paulo pode ser a poluição local, pode ser o chuva ácida, mas o maior problema que nós temos no Brasil chama-se desmatamento da Amazônia. É, em uma ou poucas palavras, o caminho de solução para esse problema? Eu acho que tem uma série de soluções, não passa por uma única solução, principalmente através de políticas públicas integradas, né? Até hoje, por exemplo, a gente tem que vincular crédito a essa questão, quer dizer, como é que a política de crédito para quem está abrindo a mata existe? Isso é uma política que a gente fala do Ministério da Fazenda, que tem que estar alocada junto ao Ministério do Meio Ambiente. Como é que a questão do desmatamento se dá junto aos assentamentos agrícolas? Como é que a questão do desmatamento se dá junto às novas fronteiras de soja que se abrem no Mato Grosso? Quer dizer, você tem toda uma questão de políticas públicas integradas que eu não vejo acontecer, eu vejo acontecer separadamente. Então o Ministério da Fazenda continua dando crédito para quem desmata a Amazônia. Isso é um problema, certo. O Ministério do Meio Ambiente não tem instrumentos políticos para fazer de outra maneira. Quer dizer, você teria que ter uma política pública de maneira muito mais integrada do que tem hoje. Existe aí no meio acadêmico, nos debates internacionais, essa metodologia aí, o RDD, essa sigla para o pessoal entender. A sigla é traduzir que as reduções por desmatamento evitado, quer dizer, o que você teria de reduções de reduções possíveis através de evitar o desmatamento. Na verdade, isso é uma grande discussão que não foi incluída junto ao protocolo de outro, mas existia um problema complexo. Quer dizer, como que eu posso quantificar reduções de emissões ao evitar o desmatamento? E se ao evitar o desmatamento eu posso não ter créditos de carbono oriundos dessa, aspas, evitação? Quer dizer, deixou de emitir o carbono armazenado na floresta, então isso teria um valor de mercado. Isso. Na verdade, isso existe. Existem algumas metodologias internacionais que já apontam para essa direção. O problema é que a gente precisa saber usar essas metodologias no Brasil. A gente tem consciência que existem algumas metodologias já bastante avançadas, mas as pessoas no Brasil têm a impressão que elas não têm a noção de como fazer uma metodologia dessa. A metodologia dessa tem que ser feita, aprovada num board internacional, que fica na Alemanha, e esse board aprova essa metodologia e a partir disso sim você pode montar um projeto. Não necessariamente eu fiz um projeto de qualquer jeito e vou apresentar todo um ritual técnico para que a gente possa fazer dessa metodologia ser válida. É isso que é a história. Uma empresa até apua nessa área, né? Sim. E independente, vamos dizer, porque a gente já tem... Imaginar que então tenhamos uma metodologia, tenhamos já da forma correta, e que tenha empresas ou cidadãos interessados em contribuir com esse desmatamento evitado. Vamos imaginar, né? Passamos o problema... Resolvemos o problema técnico da metodologia e conseguimos mobilizar pessoas e empresas que venham investir nisso. Qual o caminho para a gente conseguir chegar até aquela terra, aquela floresta? Seria, por exemplo, através de ter acesso aos assentamentos? Como é que a gente chegou aí? No fundo, no fundo, eu acho que depende daquela história que a gente estava falando um pouquinho atrás, de política pública. Eu acho que tem que ter um ente público que se preocupe em fazer esse meio de campo. Na verdade, o setor privado, tanto de um lado quanto do outro, pode trabalhar. Tem que ir para o lado da compra desse possível carbono evitado da floresta, como pode se beneficiar da possível evitar o desmatamento dessa floresta. Mas eu acho que tem que ter um sistema de interligação entre essas pontas. Esse sistema de interligação entre essas pontas, na minha cabeça, passa pelo setor público. Seja ele o setor público estadual, o setor público federal ou até o municipal. Mas alguém no setor público tem que fazer com que essa coisa seja paritária. Ou seja, pelo menos alguém tem que fazer a junção dessas pontas. Mas enquanto o governo não se mexe, a sociedade civil não poderia fazer algo? Eu acho que a sociedade civil está tentando fazer algo. Tem uma série de iniciativas em ONGs e tal. Mas são iniciativas muito pequenas. Continua sendo uma gota d'água no oceano. Acho que a gente precisa fazer isso de uma maneira um pouco mais sistemática. Fazer isso de uma maneira sistemática precisa do envolvimento do setor público. E se a gente... É o que eu estou dizendo assim. Eu sempre falo isso na rádio, no programa. Se a gente quer exercer alguma influência em qualquer área, na família, na sociedade, no trabalho, a gente tem que exercer a liderança pelo exemplo. Sem dúvida. Hoje, no Brasil, existe muita reclamação de que sempre tem um culpado. Sempre, a maioria das vezes, é o governo. E se a gente começasse a fazer... É mesmo. O pior é que é mesmo. Mas e se a gente começasse a fazer alguma coisa para que a gente pudesse, pelo nosso exemplo, digo assim, nós, sociedade civil organizada, empresas, setor empresarial... Mas eu acho que aí você pode começar a trabalhar com ONGs, você pode trabalhar... Nós, na nossa empresa, trabalhamos com várias ONGs, eu acho que... A gente precisa montar o exemplo? Sim, tá bom. A gente pode montar o exemplo. Mas isso não significa que essa dorinha vai fazer o verão sozinho. Ok. Mas é o primeiro passo. Aí nós podemos cobrar com mais... Claro. Com mais insistência. É um governo que não está fazendo parte dele, né? Sem dúvida. A gente tem a verba, não é o problema, não é de dinheiro. Eu acho que o problema é de organização mesmo. Antes de acabar aqui o programa, Marco, eu queria que você usasse aí um tempinho que resta para dar alguma palavra, alguma dica que você queira passar aí da sua vontade, da sua imaginação para o nosso público aí. Eu acho que a gente tem hoje no Brasil uma série de coisas acontecendo e a gente tem que ficar atento, porque essas coisas que estão acontecendo, de que maneira que a gente pode estar contribuindo com uma coisa ou outra. Eu acho que a sociedade tem um papel absolutamente importante. Muitas vezes até mais importante que o próprio governo. Mas não é através de exemplos, é através da organização dela. Ok. É como é que a gente se organiza nessa sociedade. Tanto empresas, quanto ONGs, quanto igrejas, quanto... Enfim, como é que a sociedade pretende se organizar. Ok. Eu acho que aí cumpre um papel muito maior o seu papel do que o meu. Nossa, da mídia, né? O seu papel da mídia, o seu papel de comunicar essas coisas. Quer dizer, o meu papel é como técnico da área e poder discutir isso de maneira técnica. Mas o seu papel é importantíssimo, que dá um embasamento daquilo que a gente pode comunicar. Ótimo. Mas eu acho que... Parabéns. Eu acho que um programa como esse pode contribuir muito e fazer muita diferença. Então, eu estou sempre disposto a ajudar quem está disposto a contribuir com essa coisa. Então, é essa. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela sua presença. Eu quero deixar à disposição para você os microfones aqui da Rádio Mundial, através do programa Desafios do Aquecimento Global, para você voltar outras vezes. E, aliás, eu já convidei ele lá, antes da entrevista, ele já aceitou vir um outro dia, continuar esse assunto aqui com vocês. E tem um assunto que nós vamos abordar no próximo programa, a próxima vez que o Marco Antônio estiver aqui com a gente, que é sobre sustentabilidade tropical. Então, aguardem que eu estarei anunciando a próxima entrevista com o Marco Antônio Fujihara. Marco, obrigado pela sua... Obrigado a você. Pela sua colaboração aqui no programa e, então, eu espero que os ouvintes tenham gostado da entrevista. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Obrigado.